Bom, então, boa noite. Hoje eu, junto com a Maria Eduarda, vamos falar do experimento de carga do elétron. Eu vou passar mais a teoria e depois ela que vai entrar falando do experimento que a gente fez aqui no laboratório. Então, para começar, para entender bem mesmo como que foi feito o experimento para se determinar a carga do elétron, vale a pena a gente ir um pouco mais atrás na história e descobrir, não, ver como que foi a descoberta do elétron, porque isso vai ter uma relação direta com a descoberta da carga do elétron. Então, a gente vai passar por esse tópico de como foi feita a descoberta do elétron. Depois a gente vai falar do Robert Milligan, que foi o cientista responsável por determinar a carga do elétron. A gente vai falar também do experimento que ele fez para determinar isso. E, por fim, mostrar como foi feito o cálculo, né, para chegar no valor exato da carga. Não está passando aqui. Não, passou demais agora. Aí, certo. Então, para falar da descoberta do elétron, a gente vai lá para as décadas de 1880, 1890, que os cientistas estavam começando a querer estudar o comportamento da luz dentro de tubos. Então, eles procuraram, né, um equipamento como esse tubo de vidro. Nesse tubo de vidro, eles colocaram nos terminais um ânodo e um cátodo. Nesse tubo ainda tinha um gás dentro. E eles queriam ver o comportamento da eletricidade, né, da condução da eletricidade nesse sistema. Esses raios, né, que são conduzidos entre esses dois terminais elétricos, eles chamaram depois de raios católicos. Vai ficar um pouco mais evidente depois o nome disso. Mas, basicamente, eles começaram a estudar a eletricidade dessa forma. Tá, então, esse aqui é o tubo. O nome que esse tubo tem é tubo de Crookes também, mas depois eu vou chegar nessa parte. Mas, basicamente, foi através disso que foi possível determinar a existência do elétron. O primeiro cientista, então, que começou a investigar a natureza da eletricidade e dos elétrons, né, do comportamento, que até então não se sabia que eram elétrons, foi esse cientista aqui, o Henrique Geisler, não sei como se pronuncia o nome, em 1854. Ai, Henrique Geisler. Esse nome aí. Ele era assistente de laboratório de outro cientista, esse Július aqui, que também não sei como pronuncia o nome. E, em 1858, esse cientista montou, de fato, esse equipamento, como eu falei antes, né, colocando os terminais de ânodo e cátodo nas extremidades desse tubo. E colocando um gás também dentro, aplicando uma corrente elétrica. E aí, quando ele fez isso, né, ele aplicou essa corrente nesse sistema, ele percebeu a presença dessa luz esverdeada, aqui do lado direito, nessa foto de baixo. Aí, então, ele viu a presença dessa luz, que seria, então, emanada através desses raios catódicos, só que não ficou evidente exatamente de onde que saiam esses raios e como que se dava esse comportamento. Foi, então, que em 1869, outro cientista, esse Johann, não sei também como fala o nome, ele percebeu que, quando tinha um aparato na frente do cátodo, era produzida uma sombra do outro lado, o que deixava evidente, então, que os raios catódicos saíam do cátodo. E, por isso, então, esse nome, raios catódicos. Aí, então, passou um tempo, em 1879, veio outro cientista tentando deixar cada vez melhor o estudo dos raios catódicos e de como que essa eletricidade estava se comportando. E, em 1879, então, William Crookes, que é outro cientista, ele foi ver a interferência do campo magnético no comportamento desse raio. Ele percebeu que o campo magnético sofria deflexões, o campo magnético não, a luz sofria deflexões na presença do campo magnético. E evidenciava, então, que esse peixe de luz, ele era negativo, devido às deflexões que ele percebia do campo magnético. E, então, vendo isso tudo, surgiu a questão, se esses raios catódicos, eles eram, de fato, partículas carregadas negativamente, de acordo com as perspectivas de Crookes, ou se ele seria como uma radiação, se comportando como uma onda. Isso meio que dividiu a comunidade científica e física, né, em dois mesmo, né, e, principalmente, os alemães, físicos alemães, acreditavam que os raios catódicos se comportavam como uma onda, porque se propagavam em linha reta e não sofria interferência na gravidade. Foi, então, que, em 1892, Hertz propôs um experimento que seria crucial para determinar o comportamento desse peixe de luz, se eram, de fato, partículas carregadas negativamente ou se era onda. Ele, então, propôs um experimento colocando duas placas metálicas e deixando um vácuo nesse tubo. Com essas placas metálicas, que a gente vai ver depois que é um capacitor, tinha o campo elétrico. E, então, na presença desse campo elétrico, seria possível determinar se a onda era, de fato, onda, ou se era, então, uma partícula, né? Se fosse partícula carregada positiva ou negativa, dava para perceber a interferência do campo elétrico. Só que, quando ele fez, não deu interferência nenhuma. Então, em 1897, Thompson foi desenvolver mais, porque ele achou que não fazia, tipo, sentido o raio não defletir com o campo elétrico. Ele, então, melhorou o equipamento que o Hertz fez e ele percebeu que, provavelmente, Hertz tinha deixado resíduos de gás que ia amenizando a influência do campo elétrico. E, por isso, que, provavelmente, não teria tido nenhum efeito na luz que estava sendo incidida através desse capacitor. Então, ele melhorou, né, esse equipamento. Ele colocou, então, as placas paralelas, se comportando como capacitor. Entre elas, a gente tinha o ar mesmo. E o feixe de luz, então, ele passava entre as placas. Ai, esqueço de usar o palco. Quando a placa superior do capacitor estava carregada positivamente, o raio, ele chegava e ele ia em direção à placa positiva, a placa de cima. Aí, depois, ele refez o experimento e ele colocou a placa positiva na parte de baixo. Quando ele fez isso, o raio se moveu para a parte de baixo. E, com esse experimento, então, foi possível determinar que os raios catódicos se comportavam, de fato, e eram partículas carregadas negativamente. Porque, né, está sempre se atraindo ao polo positivo da placa. Além disso, também, ele percebeu que essa deflexão que a onda sofria, a onda não, né, as partículas sofriam, elas eram proporcionais, então, à diferença de potencial entre essas placas do capacitor. E, basicamente, foi esse experimento que permitiu determinar, então, que essas partículas eram o que a gente conhece hoje como elétrons. Desenvolvendo ainda um pouco mais a sua pesquisa, ele pegou para calcular a razão entre a massa e a carga. Por quê? Dessa forma, seria um primeiro passo para começar a encontrar evidências mais específicas do elétron. E por que ele usou essa relação? Já se tinha o conhecimento dessa razão de massa por carga de átomos para estudo de equipamentos, equipamentos não, mas de materiais eletroquímicos. Então, ele foi e comparou com os dados que ele obteve fazendo esse experimento, os resultados que ele teve com os resultados já conhecidos dessa razão de massa por carga dos estudos eletroquímicos. Ele utilizou, então, um íon de hidrogênio que era a menor partícula possível. E quando ele fez isso, ele percebeu que a massa do elétron, que ele descobriu agora, correspondia a 1 sobre 1836 vezes a massa desse íon de hidrogênio. Ou seja, o elétron era uma partícula muito menor. Ele, então, pegou essa relação de massa por carga e ele derivou. E quando ele fez isso, ele conseguiu encontrar a velocidade do elétron. E quando ele fez isso, ele percebeu que a velocidade do elétron era cerca de um décimo da velocidade da luz. então, por volta de 30 mil quilômetros por segundo. E foi assim, então, que ele concluiu a descoberta do elétron e das propriedades que até então foram possíveis de se identificar. Sendo, então, a primeira partícula subatômica identificada na ciência. 20 anos depois, mais ou menos, aparece outro cientista, o Robert Millikan, e ele que consegue determinar, de fato, a carga do elétron. Então, fazendo uma breve introdução sobre ele, o Millikan era um físico norte-americano. Em 1893, ele se tornou mestre pela Universidade da Colômbia. Em 1895, ele teve seu doutorado relacionado à polarização da luz por superfícies incandescentes. E por volta de 1900, 1906, ele dá início às pesquisas para se determinar a carga do elétron. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho na história, lá quando foi determinado a existência do elétron, o que era um elétron, Thomson e outros cientistas estavam tentando também determinar a carga do elétron. E como que eles estavam tentando fazer isso? Eles estavam pegando névoas de gotículas de água e com essas gotículas, eles estavam tentando determinar as propriedades das gotículas que portariam elétrons. Só que esse estudo não foi para frente, não deu muito certo, porque era muito incerto. As partículas de água eram de diferentes tamanhos, tinha que ser feita a média de várias delas e nunca dava um único resultado, alguma coisa precisa. foi então que quando a Milica retorna da Alemanha para a América depois do seu doutorado, ele e seus alunos de pós-graduação começam a investigar esse equipamento, esse experimento de Thomson através de gotículas de água e eles percebem que quando você aplica uma alta tensão, essa névoa de gotículas de água, elas eram dispersadas. Então, para não ser dispersada e conseguir ter os dados dessas gotículas, Milica pensou então em deixar uma carga, carga não, uma gotícula bem pequena, isolada. Só que quando ele fazia isso, ele percebia que essa gotícula evaporava muito rápido. Então, ainda assim, não dava para fazer o experimento de fato. Foi então que um dos seus alunos de pós-graduação, esse Harvard Fletcher, propõe que eles usem óleo leve. Esse óleo leve seria possível, né, de ser pulverizado em gotículas pequenas. Esse óleo era usado na lubrificação de relógios da época e ele caía, né, na velocidade ideal. Então, seria mais possível de ser feito, né, ele evaporava rápido e foi então que esse aluno junto com o Milica foram e desenvolveram o equipamento para se calcular a carga de elétron usando o óleo. Basicamente, o equipamento funcionava da seguinte forma. Tinha uma câmera superior, nessa câmera o óleo era pulverizado em micro gotículas, em unidades microns mesmo, e na câmera de baixo a gente tinha duas placas metálicas de alumínio paralelas que iam funcionar como um capacitor. Então, essas gotículas vinham da câmara superior, caíam através de um orifício na câmara de baixo, inferior. Nessa câmara aqui a gente também tinha uma abertura para se colocar o microscópio e ser possível visualizar cada gotícula caindo. Nessas duas placas metálicas paralelas tinha ar que era o dielétrico que estaria separando ali o capacitor e esse ar foi ionizado com raio-x para que fosse possível ver cada gotícula mesmo a partículazinha caindo. Aqui então está o aparato que ele utilizou mesmo que eles fizeram. Então, aqui na parte de cima dá para ver o pulverizador de óleo, aqui na parte de baixo dá para ver o microscópio e a parte interna a gente não consegue ver muito bem. Mas essa é a ideia. Enfim, quando eles foram fazer o experimento eles perceberam que funcionava então as gotículas caíam e quando elas caíam era com uma velocidade que dava para calcular o tempo de queda e aí depois de enquanto elas estavam caindo eles aplicaram uma alta tensão nas placas do capacitor ativando então o campo elétrico e quando isso acontecia as gotículas começavam a subir e aí era possível calcular o tempo também de ascendência de cada gotícula aí desacionava novamente a tensão então ficava sem campo elétrico as gotinhas voltavam a cair e com isso eles perceberam que era possível repetir esse experimento várias vezes utilizando uma mesma gota permitindo então uma precisão dos resultados e dava para fazer com diversas gotas e era enfim preciso com isso então ele conseguiu calcular a velocidade de cada uma dessas partículas caindo e subindo porque na visualização do microscópio foi colocado limites assim para se ter a distância de queda né a distância de queda e de ascensão e com o tempo que ele tinha era possível encontrar a velocidade dessa forma utilizando aquela relação que foi usada de carga por massa ou de massa por carga lá do Thompson quando ele descobriu o elétron foi possível se determinar a carga do elétron nesse equipamento e quando ele fez isso ele percebeu que a carga do elétron era quantizada em múltiplos inteiros de um único valor que é o que a gente conhece hoje de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e esse dado que ele achou tinha uma incerteza um erro de mais ou menos 0,2% então era um resultado bom e preciso e foi basicamente assim que foi possível determinar então a carga do elétron agora então a gente vai passar para as fórmulas para evidenciar como que essas contas foram feitas e como que isso tudo foi de fato possível mesmo a gente tem que considerar três situações existentes então a gente tem aqui o diagrama das três na primeira situação é quando a gota cai e a gente não aciona a tensão então não tem nenhum campo elétrico envolvendo no equilíbrio a gente vai ter que a força gravitacional é equivalente a essa força de resistência que a gente chama de força viscosa ou de estoques e nessa partícula está caindo então a velocidade também é para baixo aí tem outra situação em que a gente ainda tem campo elétrico mas a gotícula está caindo isso acontece então com a força elétrica igual no equilíbrio a força gravitacional mas essa força de estoques e por fim a gente tem a última configuração que é quando a gente aplica a tensão e a gotícula começa a subir nesse momento então a gente tem o campo elétrico então a força de estoques ela é igual a gravitacional mais a força elétrica e aqui então a gente tem as fórmulas principais de cada uma dessas forças que a gente tem no diagrama então a força elétrica é a carga vezes o campo a força gravitacional é a massa vezes a gravidade e a força viscosa é menos 6π a gente considera como o raio de cada gotícula n é a constante de viscosidade e v é a velocidade que a gente tem aqui v0, v1 e v2 desenvolvendo então um pouco dessas fórmulas para a gente conseguir usar e aplicar de uma forma melhor a gente tem que a força elétrica é a carga vezes o campo e a gente sabe também para a configuração lá do capacitor o campo elétrico ele é dado pela diferença de potencial entre as placas e a distância entre elas uma coisa que eu lembrei agora que eu esqueci de falar é que quando o Millikan fez esse experimento ele deixou a distância de 16mm entre as placas mas enfim falando só porque é uma medida que é considerável na hora de fazer as contas então aplicando esse campo elétrico na força a gente chega que a força é a carga vezes a diferença de potencial dividido pela distância entre as placas na força gravitacional a gente vai ter que a massa a gente pode tirar da relação da densidade a densidade é massa por volume como a gente está usando o óleo a gente vai ter o conhecimento da densidade do óleo além disso a gente trata a gotícula como uma esfera então o volume que a gente vai considerar é o volume da esfera 4 terços de π ao cubo lembrando que esse A é o raio da gotícula que é a nossa esfera então aplicando esse dado de volume com a densidade para a massa a gente chega que a força gravitacional é 4 terços de π raio ao cubo a densidade vezes a gravidade e a força de Stokes é a mesma a gente não vai fazer nenhuma manipulação então para as três situações que a gente tem a gente coloca as forças na situação de equilíbrio assim como eu já comentei antes então para a situação inicial a gente tem a gravitacional em equilíbrio com a força de Stokes aí a gente tem essa relação a gente pode perceber que a gente tem o raio dos dois lados da equação então a gente pode tirar uma relação referente ao raio que a gente chega que o raio ao quadrado é isso daqui 9 sobre 2 a constante é a velocidade da configuração inicial dividido pela densidade vezes a gravidade na segunda situação a gente tem que a força elétrica é igual a força gravitacional mais a força viscosa só que a gente vai tirar a força viscosa das três relações para a gente conseguir comparar um pouco depois então a força viscosa é elétrica menos a gravitacional a gente aplica do mesmo jeito e na terceira situação a gente faz a mesma coisa a gente deixa a viscosa em evidência separada digamos assim e ela então corresponde a gravitacional mais elétrica e a mesma relação a gente tem então dessas três relações a gente vai pegar a relação 2 que é a primeira que apresenta a carga de fato a carga então é isso daqui isolando daquela equação anterior a gente vai pegar o E colocar que é a diferença de potencial pela distância entre as placas e a gente vai aplicar também a equação 1 correspondente aqui dessa parte aqui do álcool então com isso a gente aplica iguala certinho a gente tira os termos que são iguais para colocar em evidência e aí a gente chega nessa relação de 6 pi raio constante esse raio a gente tem da relação 4 anterior quando a gente descobriu essa então a gente aplica isso na na fórmula que a gente tem com a carga e a gente descobre então que a carga enquanto a partícula está caindo corresponde a essa expressão e a gente vai refazer esses cálculos essa manipulação matemática para quando a carga está subindo então a gente faz literalmente o mesmo processo a gente pega a equação 3 isola Q aplica essa fórmula aqui do campo elétrico para colocar aqui a gente substitui também a equação que a gente tem da parte 1 e faz a mesma coisa coloca em evidência substitui o raio e a gente chega então nessa fórmula aqui de 6πd dividido pela diferença de potencial a diferença das velocidades e essa raiz correspondente ao restante da equação mesmo e foi assim então que foi possível determinar a carga do elétron o o o Obrigado.